Em Mureleste participa a abertura do N7 municipio de Laos República Democrática Popular Laos Quarta de la abertura do N7 municipio de Laos Centro Convenções Nacionales de somente de Guantanais Participa o primeiro-ministro Kaira Lis B nin gasmão Primeiro-ministro Kaira Lis B nichas quando fizeraten celebrão Simo direita, o presidente da República, Laos, Rony Esposa. Simo direita, o presidente da República, Laos, Rony Esposa. Simo direita, o presidente da República, Laos, Rony Esposa. Simo direita, o presidente da República, Laos, Rony Esposa. Simo direita, o presidente da República, Laos, Rony Esposa.